Meus queridos e minhas queridas, retornamos com o nosso segundo vídeo falando da resolução número 4 de 2019, direto para a tela, princípios técnicos, se liga aí, quais são os princípios técnicos? Eu coloquei os principais, documentos devem conter dados fidedignos que validam a construção do pensamento psicológico e a finalidade a que se destina. Professor, para a área de concurso, o conceito de validade e fidedignidade é o mesmo que se estuda na psicometria, nunca será, não, não é o mesmo conceito, cuidado, eles utilizaram aqui de uma forma bastante ampla. Eu brinco sempre dizendo, parece que quem redige essas resoluções é da área da psicologia, porque não só os termos são utilizados indiscriminadamente, como também a maneira de pensar é da psicologia e não a pessoa da área do direito, que deveria ser mais indicada para dar uma formatação mais adequada, um sentido mais adequado, ou da área da, melhor ainda, do que da área do direito, a área da técnica legislativa. Mas, enfim, o que você tem que guardar é que os conceitos dados aqui, nós vamos ver isso depois, não são exatamente os mesmos da psicometria. O documento decorrente do serviço prestado no exercício é o resultado de uma avaliação e ou intervenção psicológica. Serviço é igual a avaliação, avaliação no caso, que avaliação que a gente faz, professor, psicológica, mais intervenção psicológica. Então, o serviço psicológico é dado por essa equação. O documento deve considerar a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada do fenômeno psicológico. Então, é um retrato. Professor, mas como é que fica isso? Porque nós temos a validade do documento psicológico. Quando for o tópico de validade, nós vamos tratar desse assunto. Como que é possível tirar um retrato e, ao mesmo tempo, dizer, olha, esse documento vale por dois anos, por um ano, por dez anos. Como que é possível isso? Vamos ver logo, logo. Vou manter o suspense. Toda e qualquer modalidade de documento deverá ter as laudas numeradas e rubricadas. Lauda aqui não é laudo. Lauda é folha. Tá certo? Todas vão ser numeradas e rubricadas, exceto a última. A última vai estar assinada. Eu coloquei isso direitinho nos nossos modelos. Beleza? Então, eles vão repetir essa história de rúbrica e assinatura e tal. Rubrica, né? Rubrica. Enfim, um dos dois ao longo da resolução. Mas, fiquem fadonhos, porque já está claro lá. Princípios da linguagem técnica. A linguagem escrita deve basear-se nas normas cultas da linguagem portuguesa, na técnica da psicologia, na objetividade da comunicação e na garantia dos direitos humanos. Então, quando a gente fala da linguagem técnica, nós estamos falando de direitos humanos. Professor, eu achei que essa parte de direitos humanos entraria só na área lá dos princípios éticos, pois é, achou errado. Quando a gente fala na comunicação e na garantia dos direitos humanos, na objetividade da comunicação e garantia dos direitos humanos, nós estamos versando sobre a linguagem técnica. A psicóloga, ao redigir o documento psicológico, deve expressar-se de maneira precisa, expondo o raciocínio psicológico resultante de uma atuação profissional. Então, temos aqui esse princípio que está no Manual de Redação de Documentos Oficiais da Presidência da República, por exemplo, que é a própria precisão. Os documentos técnicos resultantes da atuação profissional não correspondem às descrições literais dos atendimentos realizados. E aí tem uma exceção. Salvo quantas descrições se justifiquem tecnicamente e devem ser escritos de forma impessoal. na terceira pessoa, com coerência que expresse a ordenação de ideias e a interdependência dos diferentes itens da estrutura do documento. Então, regra, regra, eu vou descrever a literalidade do atendimento realizado? Presta atenção. Eu vou descrever a literalidade do atendimento realizado? Não, exceto quando for indispensável. Para quê, professor? Para a caracterização do caso, obviamente, eu vou fazer isso, mas é a exceção. Questão de concurso, falando de modo geral, eu vou com a regra. Questão de concurso que está querendo ali provocar você, que já tem um histórico de pegadinhas de cascas de banana e dizendo sempre, necessariamente, todo documento não vai trazer a descrição literal do atendimento realizado, necessariamente, não. Todo documento vai ser, não, a gente tem exceção. Beleza? Como que eu sei a exata medida da interpretação? Você acabou de responder, meu amigo, interpretando o texto. Eu não vou assumir essa responsabilidade por você. Na hora da prova, você vai ter que decidir. Eu estou te dando só as ferramentas, joia? Princípios éticos. Obviamente, observar o código de ética profissional, todo mundo tem que observar, claro. Sempre que o trabalho exigir, pode a psicóloga, mediante fundamentação, intervir sobre a própria demanda e construir um projeto de trabalho que aponte para a reformulação dos condicionantes que provocam o sofrimento psíquico, a violação dos direitos humanos e a manutenção ou prática do preconceito, discriminação, violência e exploração como forma de dominação e segregação. Eu amei esse ponto. Nós vamos ler depois de forma pormenorizada cada um dos pontos, claro. Essa primeira parte esquematizada tem mais a ver com o pessoal que está só vendo o vídeo para ter uma noção geral do que está acontecendo. Mas assim, galera, o pessoal do CFP foi bastante quem escreveu isso aqui, claro. Não estou dizendo que foi todo o CFP, não vou dar os louros a todo o CFP. Beijo, pessoal do CFP. Eles foram muito, acho que inteligentes, de uma extrema inteligência aqui. O que acontece? Nós tínhamos uma filosofia de trabalho no Brasil, de uma avaliação psicológica interventiva e de uma atuação do psicólogo baseada justamente no seu compromisso social, etc, etc. Isso era muito comum na década de 70, na década de 80, uma atuação, na minha modesta opinião, bastante interessante e bastante legal. Claro, tem detalhes aí, tem problemas, desvirtuações políticas têm. Mas, gente, princípio meu, você não precisa concordar não, viu? Toda atuação psicológica, ela tem uma consequência técnica da situação. Alguns vão dizer que é uma consequência política, alguns vão defender que os documentos psicológicos são ações políticas do psicólogo. Isso eu já vi em concurso. Acho besteira chamar de ação política e tal, porque aí já envolve direita e esquerda, acho uma baboseira isso. Mas, envolve uma consequência. E aí, lá na década de 2000, por exemplo, 2010, por exemplo, nós tivemos uma, sei lá, um enxaguante bucal sendo aplicado. Eu não sei como traduzir isso de uma forma mais adequada. Só me veio isso na cabeça. Um enxaguante bucal sendo aplicado nas resoluções na área da psicologia. Então, aquela coisa neutra. Não, você vai fazer o documento, vai entregar, acabou. Vai assumir a responsabilidade pelo que vem depois, acabou. Mas, não dava essa liberdade para o psicólogo fazer qualquer tipo de intervenção. Isso foi resgatado agora com a resolução número 4 de 2019. Então, o psicólogo vai começar a considerar mais, na minha opinião, talvez isso não aconteça, mas eu acredito que sim, estou bastante otimista. Ele vai começar a considerar mais o seu papel diante da sociedade. Então, as palavras. Será que aquela pessoa que está recebendo a informação, ela tem condições de receber aquele tipo de diagnóstico, aquele tipo de encaminhamento e tal, há uma responsabilidade maior do psicólogo nesse sentido, para que ele possa trazer algum tipo de intervenção. Então, ele traz ali as considerações de forma fundamentada, não é dando opinião, isso não é Facebook, não é Instagram, é de forma profissional, ele traz de forma fundamentada isso e ele extrapola, aliás, ele pode extrapolar um pouco da demanda. Não está claro isso na resolução, mas para a vida prática, por favor, não é para concurso público, para concurso não, para a vida prática sim. Na vida prática, ele pode extrapolar um pouco a demanda. O juiz pediu A e B, ele traz A, B e C, porque encontrou evidências disso. Aqui há autorização, aqui existe autorização do conselho para que ele possa fazer um serviço de psicologia com a intervenção adequada. Está aqui, mediante fundamentação, ele pode intervir. Eu acho isso maravilhoso. É empoderamento do psicólogo. Que legal. Coisa que a gente perdeu ao longo das últimas duas décadas. É dever do psicólogo elaborar e fornecer documentos psicológicos sempre que solicitado ou quando finalizado um processo de avaliação psicológica. Esse sempre que solicitado não é aquela coisa, olha, que horas são? Ah, e dá um documento psicológico. Não, mas é dentro da oferta de um serviço psicológico. Só voltando aqui um pouquinho, guardem sempre essa equação. Que o serviço psicológico, está aqui, olha, é igual a avaliação psicológica mais a intervenção psicológica. Então, toda intervenção psicológica é um serviço psicológico. Toda avaliação psicológica é um serviço psicológico. E essa resolução número 4 de 2019 vai tratar de documentos decorrentes de serviços psicológicos. Perfeito? Modalidades de documentos. Esse slide rodou os nossos grupos do WhatsApp e tem uma atualização aqui, né? Fiquei muito feliz de ver muita gente no Instagram colocando e tal. Bacana, bacana, porque é um grande resumo. Quais são os documentos que nós temos agora de acordo com a resolução CFP número 4 de 2019? Temos a declaração, pouca coisa mudou, alguns pontos foram acrescidos. Temos o atestado, o relatório que agora são de dois tipos, né? Nós temos dois tipos de relatório, o psicológico e o multiprofissional. Temos o laudo e o parecer. Então, o relatório é diferente de laudo. Relatório nessa resolução é diferente de laudo. Qual dos documentos decorre da avaliação psicológica, professor? O laudo e o atestado. Você já sabe disso? E o que nós temos aqui? Galera, isso daqui é a estrutura. Isso daqui é a estrutura de cada um. Olha a diferença. Pronto, você acabou de decorar. Você acabou de decorar. Declaração, qual que é a estrutura? Nós vamos ver daqui a pouco. Mas não tem estrutura, estrutura por partes, não. Atestado, não tem estrutura por partes também, não. Relatório psicológico e relatório multiprofissional. ID, PAC. ID, PAC. Laudo. ID, PAC. R. De referência bibliográfica. Parecer. T, ID, PAC. Guardou só isso. Pronto. Não precisa ficar com dor, não, para estudar, gente. Vem com psicologia nova que é fácil. Finalidades dos documentos, gente. Isso aqui, para o pessoal que vai trabalhar na vida real, olha só. Declaração. Consiste um documento escrito, através do qual é descrita a prestação de serviço psicológico. Então, eu estou falando da descrição da prestação de serviço psicológico. E tem por finalidade registrar. Caiu em concurso a palavra registrar. Pensa na declaração. De forma objetiva, isso sim tem informações sobre a prestação de serviço realizada ou em realização. Então, a declaração, ela emite, é um documento que emite aqui uma constatação sobre um serviço prestado. Então, presta muita atenção, pelo amor de Deus, para não confundir com o atestado. A declaração, ela certifica um serviço psicológico. Certifica que um serviço psicológico está ocorrendo, a frequência, sei lá, quanto que pagou, sei lá, coisas com relação ao serviço. O atestado, ele certifica, certifica uma avaliação. O resultado de uma avaliação. O resultado aí de uma intervenção. Então, enquanto a declaração trata das características externas do serviço, o atestado vai trabalhar com as características internas, no caso, aqui, disso, dessa finalidade. Atestado. Consiste em um documento de atribuição da psicóloga que certifica, com fundamento em um diagnóstico psicológico, uma determinada situação, estado ou funcionamento psicológico, tendo como finalidade afirmar as condições psicológicas de quem, por requerimento, o solicita. Se eu estou falando de diagnóstico psicológico, necessariamente, de forma prudente, eu tenho que ter uma avaliação psicológica. Claro, como a luz do dia. Certo? Já está cantando a música do Lulu Santos? Não, esquece isso. Beleza? Então, o atestado vai ter essa característica intrínseca da avaliação psicológica. Professor, eu já vi gente falando que o atestado psicológico é um laudo simplificado. Nada a ver. Não é um laudo simplificado, nós vamos ver isso logo, logo. Relatório. Relatório psicológico. Consiste em um documento que, por meio de uma exposição escrita, descritiva e circunstanciada, considera os condicionantes históricos e sociais da pessoa, grupo ou instituição atendida, podendo ter caráter informativo. Bom, relatório pode fazer isso. Agora, pode. Visa comunicar a atuação profissional da psicóloga em diferentes processos de trabalho já desenvolvidos ou em desenvolvimento, podendo gerar orientações. Olha as consequências aqui. O relatório pode gerar orientações, recomendações, encaminhamentos e intervenções pertinentes à situação descrita no documento, não tendo como finalidade produzir diagnóstico psicológico. Então, não decorre da avaliação psicológica. O cá, o cá. O relatório multiprofissional. É aquele realizado em equipe multiprofissional, interprofissional, pluriprofissional, transprofissional? Tem tudo isso. É produzido quando o psicólogo atua em contexto em que há uma demanda multiprofissional. Ocasião em que o relatório pode ser produzido em conjunto com profissionais de outras áreas, preservando a sua autonomia e a ética profissional. Isso daqui, então, é um relatório multiprofissional. Perfeito? Laudo, laudo. Eu sei, você está na dúvida? Eu vou sanar já a sua dúvida. Eu sei que você está tendo essa dúvida agora. Professor, qual é a diferença de um relatório multiprofissional para um prontuário? Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Se o conselho não definiu isso, eu não tenho capacidade no mundo de fazer essa diferenciação. Mas para a vida real, qual é a diferença? Então, vamos pensar o seguinte. Esse relatório daqui vai ser justamente esse documento oficial. Enquanto que vai ser emitido para caracterização do caso, etc. Pode ser que em alguns casos, esse documento seja o próprio prontuário. Eu acho bem difícil, pela pouca experiência que eu tenho na área hospitalar, entendo que o prontuário vai ter um calhamaço de documentos, onde você sai acumulando e tem um registro histórico de um monte de coisa, e, enfim, acaba não caracterizando. Até pela própria estrutura. E aí, que fique bem claro, então, o prontuário, meu entendimento é o prontuário. Até tem uma resolução do conselho de psicologia que vai ter que ser atualizada em função dessa nova resolução, que vai falar dos papéis de trabalho do psicólogo, vai falar de prontuário, que há essa diferenciação, que o prontuário é uma coisinha separada. Não sei como que o conselho vai se comportar diante dessa nova resolução. Ou se vai atualizar, talvez nem atualize. Mas que fique bem claro isso, a opinião do professor, pela experiência que tem, com o concurso e não com a vida real, é que o prontuário é diferente do relatório multiprofissional. Perfeito até aqui? Perfeito. Professor, como é que eu vou obrigar o médico a redigir um relatório multiprofissional com a estrutura que o meu conselho lindo e maravilhoso atribui? O problema é teu, meu amigo. É do conselho e não meu. Então, sai pra lá. Sai pra lá. Não vai obrigar, né, gente? Não dá. Pra vida real é difícil, mas pra concurso é lindo, maravilhoso. Beijo pra quem escreveu isso aqui. Laudo. Vamos voltar pra cá. É o resultado de um processo de avaliação psicológica com finalidade de subsidiar decisões. Então, avaliação psicológica. Subsidiar decisões relacionadas ao contexto em que surgiu a demanda e a quem solicitou. Aparecer. Aparecer. É um pronunciamento por escrito que tem como finalidade apresentar uma análise técnica, respondendo a questões focais do campo psicológico. Então, por exemplo, eu falei pra vocês do exemplo na aula passada, no vídeo passado, na aula passada. Tá lá, você sendo contratado para fazer o papel aí de crítica ao trabalho de outro psicólogo. Professor, eu posso fazer isso? Pode. Legalmente você pode. Não é nem que o conselho não autoriza, não. Não interessa. Tá no Código Civil, se não me falha a memória. Você pode fazer isso, ainda mais dentro do campo de concurso público, na área jurídica e tal. Então, assim, sabe? Não vamos endeusar ninguém. Ninguém nesse mundo merece ser endeusado, não. Vamos botar isso no coração. Nem nós. Nós não somos tão especiais assim. Todo mundo, então, com o pezinho ali ainda no chão, sem mimimi, sem frescura. Então, esse psicólogo vai ser contratado para fazer essa avaliação, vai elaborar um parecer. Ele vai pegar o trabalho daquele primeiro profissional psicólogo, fez uma avaliação psicológica e vai fazer essa análise gerando um parecer. Tranquilo até aqui? Ah, agora tá fácil. Tá fácil, sim. Então, é dessa forma que você tem que entender. Nós vamos pormenorizar agora, nos últimos 15 minutos dessa nossa segunda aula, os parâmetros dos documentos psicológicos. Bem rápido. Declaração, conceito e finalidade. A gente já viu. É um documento escrito, através do qual é descrito a prestação de serviço, papapá, 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 papapá. Quais são, então, as finalidades? Para que serve a declaração? Vai atestar. Atestar, não. Não vou usar essa palavra. Não vou usar essa palavra. Porque as palavras importantes aqui são, através do qual é descrita, eu registro, as duas palavras mais importantes são essas aqui. Eu sei que é comum a gente encontrar, na hora de nós nos expressarmos, a gente fala, a declaração atesta, mas evita isso. No seu resumo, evita isso. Eu tive um caso de uma aluna que ela usava essa expressão e aí na hora da prova se confundiu. E é uma coisa simples, você perde pão de graça na hora do concurso. Perfeito? Então, não cometa o erro que eu acabei de cometer. A declaração, o que ela faz? Ela registra e ela descreve. Ela registra, ela descreve. O pessoal que elaborou isso aqui teve um cuidado enorme para isso. Então, vamos respeitar esse ponto. Porque esse ponto está bem feito. Ok? Então, a declaração descreve e registra o comparecimento do, da ou do atendido e acompanhante, o acompanhamento psicológico realizado ou em realização, as informações sobre o tempo de acompanhamento, dias e horários, e é vedado o registro de sintomas, situações ou estados psicológicos. O que diferencia muito, então, do atestado psicológico? Qual que é a estrutura? Em forma de itens ou texto corrido. Olha essa inovação. Eu posso colocar apenas em itens. Um, dois, três. Ou em texto corrido. Um texto só. Posso ter dois parágrafos, três parágrafos e tal. Nada é falado contra isso. No atestado nós vamos ver isso. É um parágrafo corrido. Então, qual que é a estrutura? Deve conter no título da declaração. Geralmente uma folha só, não precisa mais de uma. Deve estar escrito declaração. Nós vamos ver o modelo disso. Expor no texto nome completo, nome social do solicitante, da solicitante, finalidade do documento, informações solicitadas sobre o local, dias e horários de duração, acompanhamento psicológico, indicação do local, data de emissão, carimbo, tatatá, tatatá. Tudo isso aqui tem nos modelinhos que nós vamos trabalhar. Logo, logo. Atestado. Qual que é a palavra-chave do atestado? Para nós não termos de dúvida. O atestado certifica. Vocês perceberam que a declaração não certifica. A declaração descreve, descreve e registra. Enquanto que o atestado certifica. Com um documento em um diagnóstico psicológico, uma determinada situação, o estado ou funcionamento psicológico. tendo como finalidade afirmar as condições psicológicas. De quem? Por requerimento o solicita. Professor, como assim por requerimento? O que nós vamos ver foi uma sacada fantástica para a proteção do psicólogo. O cara está solicitando um documento? Beleza. Para retirar esse documento, ele vai ter que assinar ali. Nós vamos ver isso logo, logo. Isso protege muito o psicólogo. Serve para comunicar. Além de certificar, né? Outra palavra-chave. Serve para comunicar o diagnóstico de condições mentais que incapacitem a pessoa atendida com fins de... Aí nós temos o seguinte. Justificar faltas e impedimentos. Justificar estar apto ou não para atividades específicas. Solicitar afastamento ou dispensa, subsidiado na afirmação atestada do fato. Professor, então, decorrente de concurso psicológico, sei lá, para magistratura, para juiz, para polícia. Qual que é o melhor documento? É o laudo ou é o atestado? Gente, o atestado vai fazer isso. Mas eu posso ter um laudo sendo emitido. O atestado é mais rápido, é mais fácil. Ah, mas eu quero entrar com recurso. Solicita um laudo, meu querido. Solicita um laudo. O psicólogo é obrigado a atender isso. Aí vem uma dúvida, né? Você já deve ter pensado nisso. Eu tenho muitos alunos que estão presentes aqui em corpo, mas eles estão com a mente lá na frente. Lá na frente. Aí já estão pensando o seguinte. Mas se eu já ofereci o atestado, eu sou obrigado a oferecer o laudo? É! Você é obrigado a oferecer o laudo. E nós vamos ver isso logo, logo. Vai acompanhando aqui a linha de raciocínio. Qual que é a estrutura? Estrutura básica. Atestado psicológico, você escreve lá em riba. Parágrafo único. Ah, a declaração tem parágrafo único. Não, meu filho. Quem tem o parágrafo único é o atestado. É um texto corrido, separados apenas pela pontuação, sem parágrafos. Porém, eu posso preencher com traços. Então, eu fiz o parágrafo aqui, ó. Se eu fiz... Aliás, vou escrever certo. Porque se eu botar com risquinho, fica errado. Estou escrevendo, 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 escrevendo. Fiz um texto corrido. Fiz um texto corrido. Lindo, maravilhoso. E aí, putz, eu escrevi um parágrafo. A resolução 4 de 2019 falou para... Orienta que nós não escrevamos com parágrafo. Eu faço um risco. No início, vamos imaginar. Estou escrevendo aqui e faço no final. Para que não seja preenchido isso. Beleza? Pode ser usado para fins de apontamento no item de identificação do documento. Nós vamos ver isso no exemplo dado. Relatório psicológico. Conceito e finalidade. Tu já sabe qual é o conceito e finalidade. Eu vou passar para a estrutura. Nós já vimos a ideia do conceito e finalidade do relatório psicológico. Que é diferente da finalidade do relatório multiprofissional. Nós já vimos. Estrutura. Identificação. Descrição. Procedimento. Análise. E conclusão. E D. PAC. E eu fico muito feliz de dizer o seguinte para vocês. Eu fui um dos primeiros professores a identificar esses padrões. Lá na resolução SEB 2003. E o primeiro professor a usar esse mnemônico aqui. Logo, logo vocês vão ver muita gente dizendo. Olha, eu inventei tal coisa. Olha, esse vídeo está sendo gravado hoje. E aí vocês podem ver a data no YouTube. Vai ter muita gente, como sempre acontece. E a gente fica muito feliz porque estão imitando, estão copiando, porque está dando certo. É a melhor maneira de você guardar as estruturas. Essa é a ideia do IDPAC. Perfeito? Então, quando encontrar outra, sei lá, daqui a 10 anos alguém utilizando isso, olha que coisa legal. Não, já tinha alguém que fez. Só não estudou direito. Ou descaradamente copiou e colou. Como acontece, gente? Faz parte disso. Relatório multiprofissional. Já vimos qual que é a finalidade, qual que é o conceito. E aqui, de novo. IDPAC. IDPAC. O que é cada um? Ora, quando nós fizermos a leitura pormenorizada, nós vamos detalhar isso. Conceito e finalidade do laudo. Tu já viu, tu já sabe qual que é o conceito e finalidade. Nós já estudamos isso. IDPAC. Opa, tem um Rzinho. Referências bibliográficas. E agora, nós temos também o parecer psicológico. Se liga aí. O parecer psicológico é um pronunciamento por escrito que tem como finalidade apresentar uma análise técnica respondendo a questões focais do campo psicológico. E três incisos para vocês. O parecer psicológico visa dirimir dúvidas de uma questão-problema ou documento psicológico. Caraca! Quer dizer, então, que eu posso pedir para um outro psicólogo analisar um atestado. Analisar uma declaração. Declaração. Analisar um relatório. Ou um laudo, relatório psicológico ou multiprofissional. Sim. E aí, esse segundo psicólogo, analisando esse documento psicológico, vai emitir o quê? A fácil. Um parecer. Que estão interferindo na decisão do solicitante, sendo, portanto, uma resposta a uma consulta. Inciso 2. A elaboração de parecer psicológico exige da psicóloga conhecimento específico e competente no assunto. E seu resultado pode ser indicativo ou conclusivo. Mesma coisa da resolução anterior. Indicativo ou conclusivo. Indicativo é sugere-se tal coisa, mas nós não temos ainda uma resposta. E conclusivo é assim e pronto. A gente chegou a uma conclusão. Beleza? Indicativo, então, traz um resultado aberto. O parecer indicativo, ele traz um resultado aberto. Ele é inconclusivo, mas ele traz direcionamentos. Perfeito? Enquanto que o conclusivo traz um resultado fechado. Traz um resultado que nós temos, onde nós temos, algo bastante coerente, coeso e firme. Perfeito? Inciso 3. O parecer psicológico não é documento resultante de um processo de avaliação psicológica. e de intervenção psicológica. Ah, que coisa legal. Pô, a Sônia Rovinsky, ela deixou um pouco aberto isso na primeira edição do livro dela, de psicologia jurídica. Aliás, um beijo, Sônia Rovinsky. Sou fã do seu trabalho. Na terceira edição, ela corrigiu isso, mas na primeira edição, a coisa ficava um pouco aberta. Será que o assistente técnico, na hora de elaborar esse documento, podia fazer uma avaliação psicológica ou não? Gente, se o papel do assistente técnico aqui, e isso vale para a galera da psicologia jurídica, e a galera da psicometria, de um modo geral. Se o parecer psicológico serve para... Se o trabalho do assistente técnico é fazer uma crítica a um outro documento psicológico, se encaixa dentro dessa visão de parecer psicológico. Ele não vai fazer uma nova avaliação psicológica. Então, a partir de 2019, isso ficou, claro, muito, muito específico aqui na nossa legislação. Qual que é a estrutura? Side, side, pack. Então, temos ainda o ID, pack. Só que, talvez por um erro de formatação da legislação, eles colocaram o título como sendo uma parte da estrutura do parecer. Está certo ou está errado? Eu não sei. Só sei que é assim, viu? É a parte, digamos, é a realidade. A realidade nos deu, no caso o conselho, nos deu o título como sendo algo pertencente da estrutura. Professor, mas para a vida real? Para a vida real, ignora, meu amigo. Ignora. Não vai fazer diferença, não, se o título faz parte ou não faz parte. Para concurso público, pela formatação do documento, o título faz parte do parecer. Perfeito? E nos outros, eu tenho que colocar título? Deve colocar título, mas não vai ser da estrutura formal. Com relação à guarda dos documentos e condições de guarda. Bem simples e bem fácil. Os documentos escritos decorrentes da prestação de serviços psicológicos, bem como todo o material, todo o material que os fundamentaram, sejam eles em forma física ou digital, deverão ser guardados pelo prazo mínimo de 5 anos. Então, documento online, PDF, entrevista, ponto MP4, por exemplo, você gravou lá, certo? O MP3 lá, gravou o áudio, você vai guardar por pelo menos 5 anos. 5 anos. Perfeito? É o prazo mínimo. Aqui, ah, professor, ficou igual a outra resolução. É, tá igual, mas tudo bem. Tá certo isso aqui. A responsabilidade pela guarda cabe à psicóloga, em conjunto com a instituição em que ocorreu a prestação de serviços profissionais. Ah, professor, mas eu fui demitido. Gente, isso é vida real. Pra concurso público é aquela coisa. Os dois são corresponsáveis por isso. Foi demitido, saiu, brigou, não concordou e tal. Acontece. Essas situações acontecem. Os dois continuam sendo responsáveis pelo prazo mínimo de 5 anos. Não confunda mínimo com máximo. Esse prazo poderá ser ampliado nos casos previstos em lei, por determinação judicial, ou em casos específicos em que as circunstâncias determinem que seja necessária a manutenção da guarda por maior tempo. Tá certo? Nós vamos ver depois as situações específicas que existem em lei. Destino e envio de documentos. Olha só. Os documentos produzidos pela psicóloga devem ser entregues diretamente a solicitante ou ao solicitante, que é o demandante da prestação de serviço psicológico, ou o responsável legal, em uma entrevista devolutiva. Em uma entrevista devolutiva. Vamos lá. Vida real e questão de concurso. Eu posso somente entregar o documento? Não. Eu tenho que realizar uma entrevista devolutiva. Entenda como quiser essa entrevista devolutiva. Pode durar 5 minutos ou pode durar 1 hora. Não há critério para isso. Mas necessariamente eu tenho que fazer uma entrevista devolutiva. Até para assinalar a responsabilidade de quem está recebendo e dar as orientações necessárias, ou fazer até as últimas intervenções, de acordo com o nosso Código de Ética, que foi estudado até aqui. Perfeito? É obrigatório que o psicólogo mantenha protocolo de entrega. Isso aqui foi maravilhoso e protege os psicólogos. Protocolo de entrega de documentos com assinatura do solicitante, comprovando que este efetivamente recebeu o documento solicitado e que se responsabiliza pelo uso e sigilo das informações contidas no documento. Como que isso protege o psicólogo professor? A pessoa recebeu o documento. Não quer dizer que o psicólogo não tenha mais responsabilidade. Entregou, acabou, lava as mãos. Não tem isso, não. Ele ainda é responsável pelo documento. Só que a pessoa que recebeu, ela está lá. Então, registra quando recebeu, o horário que recebeu, que está ciente das responsabilidades éticas aqui assumidas, recebeu as informações necessárias, sei lá, num laudo, o sujeito que foi reprovado num concurso público, ele não gostou da situação, mas recebeu as informações profissionais pertinentes. Então, ele assina lá dizendo que teve ciência, para depois o psicólogo não ser processado, gente. Isso aqui é importante ou reduzir a quantidade de processos, que às vezes o psicólogo mata a gente de vergonha. Mas, enfim, essa parte, então, do protocolo de entrega é obrigatória. Em todo documento, todo documento. O prazo de validade do conteúdo dos documentos escritos decorrente da prestação de serviços psicológicos deverá ser parte integrante do documento e indicado no último parágrafo do mesmo. Aí começa o problema, né? Pô, no último parágrafo do mesmo, mas eu tenho um atestado que tem só um parágrafo. Vocês ainda lembram disso? Como é que eu vou fazer essa indicação? Não sei. Ah, mas aí nos outros documentos, eu não tenho... Eu boto antes da conclusão, depois da conclusão, em tese, em tese, depois da conclusão. Na vida real, você vai colocar depois da conclusão. Para concurso público. Para concurso público, são duas caixinhas diferentes. Presta atenção aqui. Todo documento vai ter, então, essa questão do prazo de validade. E vai ser colocado preferencialmente, não. Deve ser colocado no último parágrafo do documento. Perfeito? É uma caixinha. Quando nós estudarmos a estrutura direitinho, a organização, esse conceito de validade não vai aparecer. Ah, então, sei lá, relatório multiprofissional, IDPAC. Onde é que eu coloco a validade? Você que é concurseiro, já que é aluno nosso, você não pode fazer essa pergunta. Você não coloca. Por quê? A estrutura só diz o IDPAC lá que nós falamos. Ah, está falando da validade e tal. Aí sim, você abre essa caixinha e coloca. É no último parágrafo. Está certo? Então, faça essa separação. Infelizmente, concurso público é assim. É diferente da vida real, ok? Mas, na minha modesta opinião, tudo seria resolvido se a resolução tivesse tido um cuidado maior nesse ponto. Talvez haja algum tipo de alteração. Eu acho muito difícil. Jóia? Não havendo definição normativa, o prazo de validade deve ser indicado pelo psicólogo, levando em consideração os objetivos da prestação de serviços, os procedimentos utilizados, os aspectos subjetivos e dinâmicas analisados e as conclusões obtidas. Galera, como que eu calculo a validade de um teste psicológico? Gente, eu fiz mestrado em avaliação psicológica, estudo, sei lá, psicometria, amo de paixão isso. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia mesmo, de verdade. Já vi alguns ensaios falando disso, mas nós somos obrigados a colocar a validade no documento psicológico. Como que a gente faz isso? Não sei. Não sei. Pergunta para o pessoal que escreveu como é que se faz isso. Vocês vão dizer, ah, depende das... Não, dá um exemplo prático. Eu desafio eles a fazer isso. Como é que você faz isso com um roxá? Ah, por exemplo, com uma avaliação psicológica aí para a porta de arma? Não porque tem a legislação que respalda. Para a CNH tem a legislação que respalda essa parte da validade. Mas e para o resto? Para a seleção num concurso público? Para a seleção num emprego, por exemplo? Sabe, tem uma área da psicologia que parece que é intocada. É difícil de falar. É quase um tabu falar nisso. De um lado a gente fala, olha, você tem que dizer a validade do documento. Então você vai dizer que o documento vai produzir efeitos até certo tempo. E num outro lugar da resolução você diz, você não pode cristalizar a situação, etc. Sabe, é meio esquizofrênico isso. Para a vida real é fácil de resolver. Você resolve do seu jeito. Para concurso público resolve do meu. Caixinha separada. Beleza até aqui. É assim, gente. É assim. Entrevista devolutiva. Para entrega do relatório e laudo psicológico individual. É dever do psicólogo que realizar ao menos uma entrevista devolutiva à pessoa, grupo, instituição. À instituição atendidas ou responsáveis legais. Gente, mas cuidado. Em todo documento psicológico eu vou ter a entrevista devolutiva. No atestado eu vou ter. No relatório eu vou ter. Na declaração eu vou ter também. No laudo. E no parecer. Beleza? Beleza? Esses aqui são os nossos documentos psicológicos. Dar-l-P. Não é silabável aqui. Mas em todos nós vamos ver. Ah, professor. Mas é a questão de concurso. Está falando só da entrevista devolutiva. Do item. Na sessão da entrevista devolutiva. Então eu vou dizer que somente o relatório e o laudo psicológico individual vão ter a entrevista devolutiva. Para grupos e instituições. Se eu considerar só essa caixinha daqui, não. De um modo geral, todos têm. Agora, se a questão for muito específica, falando só da entrevista devolutiva, de acordo com essa sessão, faz isso. Se não, é recurso na certa. É a regra do jogo. É melhor aprender a regra agora do que sofrer depois. Nos demais documentos produzidos com base nessa resolução, é dever do psicólogo, sempre que solicitado, realizar a entrevista devolutiva. Ok até aqui? Galera, a gente vai fazer uma pequena pausa e daqui a pouco a gente continua, dessa vez, com a leitura pormenorizada de cada um dos itens dessa nossa resolução. Eu espero que vocês estejam gostando, curtindo, acompanhando. É muito importante que vocês saiam desse nosso curso gratuito. Primeiro, com o e-book embaixo do braço, bonitinho, né? Verificando sempre se ele está atualizado. Resolvendo aí as questões. E é muito importante que vocês produzam documentos com qualidade técnica e, principalmente, reflitam sobre a profissão que vocês escolheram, a profissão que vocês abraçaram. Maravilha? Hora do jabá. Bem rápido, antes de terminarmos o nosso vídeo, toda segunda-feira, ou quase toda segunda-feira, nós temos lives no YouTube, falando dos concursos na área da psicologia. Mentoria, como estudar melhor, quais são os melhores concursos, que concurso que vão abrir, como estudar, o melhor material, livros, etc. Tudo que vocês precisam saber para estudar de verdade, de forma profissional, para concurso na área da psicologia. Beleza? Um grande abraço. Tchau, tchau.